Olá, estamos de volta com o canal Fatos e Mentes. E hoje vamos conhecer os 30 fatos de um dos maiores escritores do Brasil, Machado de Assis. Eu sou Vanderlei Correia. Joaquim Maria Machado de Assis nasce no Rio de Janeiro em 1839. De uma família extremamente pobre, passa sua infância no Morro do Livramento. Órfão de mãe, é criado pela madrasta. Quando pequeno, foi vendedor de balas em engraxate. É isso mesmo, engraxate. Uma forma de ajudar em casa, pois eram muito pobres. Seu pai e sua madrasta não conseguiam sustentar a casa. Machado de Assis, tímido, epilético, com crises acentuadas após os 30 anos, gago, problemas de asma, inflamação constante nos olhos. Mesmo assim, considerado um ícone na literatura nacional. Mesmo com tanta timidez, se encorajava em subir nos palcos para declamar poesias. Bisneto de escravos, o escritor era mestiço, bem diferente das fotos em preto e branco da época. Tentaram embranquecer ao longo das décadas, sendo uma farsa da elite. Observe a diferença entre as duas imagens. Segundo historiadores, ele tinha características melancólicas, evidentes após a morte de sua esposa. Nos dias de hoje, chamamos de depressão. Aos 15 anos de idade, publica seu primeiro trabalho na literatura, sendo um soneto no periódico dos pobres. No ano seguinte, publica o primeiro poema, com o nome de Ela, na revista Marmota Fluminense. Três anos depois, Machado de Assis seria contratado pela revista como colaborador e revisor. Uma incógnita em sua vida foi como ele conseguiu aprender falar e escrever francês antes dos 20 anos de idade. Dentre as suas traduções, podemos destacar a obra O Corvo, de Edgar Allan Poe, e a obra Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Considerado um autodidata, pois desde cedo tinha a vocação para ler e escrever, tanto que fazia diversos exercícios em grego e alemão por conta própria. O escritor trabalhou como aprendiz de tipógrafo, jornalista, redator, revisor e funcionário público. No Jornal da Família, entre 1863 e 1878, Machado de Assis escreve para o periódico Desde a Primeira Edição, onde publicou grande parte dos seus contos românticos com vários pseudônimos, como Job, Lara, Max, Victor de Paula, entre outros. Naquela época, quem possuía cargo público não poderia ter outra profissão. Dessa forma, muitos usavam pseudônimos. Em 1864, Machado de Assis estava apaixonado. Em um longo poema de 413 versos, dividido em seis partes de nome, Versos a Corina, foi publicado no Correio Mercantil. Acreditam que Corina teria sido o grande amor de sua vida, mas um amor não correspondido. Machado de Assis tinha uma queda por mulheres mais velhas, talvez para substituir a figura materna. Mas seus envolvimentos acabaram não dando certo, causando o rompimento desses namoros. Ainda em 1864, morre seu pai Francisco José de Assis. O escritor, por mais que já não morava com o pai um bom tempo, sofreu bastante com essa perda. Já não tinha nenhum familiar vivo e restando-lhe apenas os amigos para lhe consolar das dores do mundo. O escritor tinha a pretensão de se candidatar a deputado estadual, com o grande sonho de entrar na política. Mas pela dificuldade de se expressar de improviso, o horror de falar em público por causa de sua gagueira, foram fatores decisivos para não seguir esse caminho. Em 1868, teve uma grande alegria em sua vida. Reconhecimento da maior autoridade literária do Brasil, José de Alencar. Chamou-o publicamente de primeiro crítico brasileiro. Isso encheu de orgulho Machado de Assis, que tinha total admiração pelo escritor. Se casou aos 30 anos de idade com Carolina Novaes, em 1869. Durante o namoro, a principal forma de se comunicarem era através de cartas e bilhetes. Assim, ele conseguia expressar melhor o seu amor. Carolina foi sua única mulher vivendo por 35 anos. Após a sua morte, viver não tinha tanto significado. Alguns dizem que Carolina foi despachada pela família de Portugal por ter sido ameaçada de morte por um pretendente. Mas talvez não seja necessariamente isso. Esse segredo perturbou tanto o escritor que, ao descobrir a verdade, mudou radicalmente sua maneira de ver o mundo. Transforma-se em outro escritor, passando para a segunda fase em seus romances. Mas já não é mais o mesmo homem, se tornando cínico e amargo. Durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, o escritor se interessou pelo assunto, tanto que manifestou sua opinião sobre o conflito em inúmeras crônicas. Incentivava as tropas como vibrava pelos sucessos obtidos. E, mais tarde, ambientaria seu romance em Aya Garcia justamente neste período. Machado de Assis nunca saiu do Brasil. E, segundo o próprio escritor, acrescia o terror que a epilepsia lhe infundia na alma, imaginando que, a qualquer momento, poderia sofrer um ataque longe de casa, à vista de todos. A viagem mais longa que o escritor fez foi em 1890, já na casa dos seus 50 anos de idade. Foi visitar algumas cidades em Minas Gerais. Apaixonado pelo jogo de xadrez, o escritor chegou a participar do primeiro torneio de xadrez no Brasil, realizado em 1880. Em 1897, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 23. Na época, a primeira cadeira foi designada José de Alencar. Suas obras são divididas em duas fases. A primeira, presença marcante de características românticas na apresentação de seus personagens. Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, em Aia Garcia, de 1878. Já na segunda fase, Machado de Assis evidencia a análise psicológica dos personagens, sendo uma característica do movimento realista, tendo uma abordagem racional, interesse por temas sociais e descrição objetiva da realidade. Memórias Póssumas de Brascubas, de 1881, Casa Velha, de 1885, Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, de 1899, Esaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, de 1908. Entre seus principais contos, destacam-se Missa do Galo, O Espelho e O Alienista. Machado de Assis ainda escreve poemas, crônicas, peças de teatro, críticas teatrais e literárias. Sabe qual era uma das principais paixões do escritor? O teatro. Isso mesmo, o teatro. Por diversas vezes, o escritor escreve textos criticando a Cruz, famoso jornal católico do Rio de Janeiro. Ele nunca foi contra a religião, mas abominava toda a intolerância religiosa. Talvez o seu ateísmo tenha se desenvolvido nessa época. O escritor tinha o apelido de bruxo pelos vizinhos. Certa vez, ele pegou um caldeirão, colocou no seu quintal e queimou diversos papéis. Seus vizinhos, a partir daí, o apelidaram de O Bruxo. Machado de Assis morre aos 69 anos de idade, no dia 29 de setembro de 1908. E esses foram os 30 fatos de um dos maiores escritores do Brasil, Machado de Assis. Se você ainda não é inscrito no canal Fatos e Mentes, aproveite esse momento, faça sua inscrição, deixe seu comentário e ative o sininho para receber as novidades todas as semanas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!